A Ideologia da Realidade Metafísica Edi Jardias de Vasconcelos Fundamental entender o mundo, a origem do universo, o princípio da incausalidade. Estamos aqui sozinhos, o nosso destino é o desaparecimento. A heurística, heteronômica, epistemologia. Somos seres para a morte, nenhuma outra trajetória. O fim é o único caminho, as demais ideologias são mentirosas. Fenomenologias hermenêuticas. Os deuses são fantasias. O céu, uma ilusão. A alma não tem existência, apenas representação cognitiva. A fortiori as nossas destinações. O corpo é a única realidade, temporariamente, posteriormente, poeira química, junção ao átomo cônptico. O princípio incerto da materialidade ondulatória, impossível a indução hipotética, o que é o mundo, não somente uma grande ficção. O fundamento é o anteprincípio, a única existência, o nada, a pofanticidade ilética, o entendimento exegético. Os deuses, o mais absoluto delírio, acreditar apenas na imaginação, a constitucionalidade da existência, a antiescência. Deste modo, a compreensão aletérica. Você não consegue desenvolver uma grande abstração, o que era antes do nada, o próprio nada, como constitucionalidade da substância. A mais magnífica etimologia em alemão, Standgeinsteinete, cuja tradução, uma determinada situação existencial. Entretanto, tudo é vazio, infinito, frio, escuro e desértico. Este é o nosso verdadeiro mundo, sendo assim, continuará como única existência possível, a antiesistência, determinando a substancialidade. Em decorrência, buscando recurso no alemão, o nosso daisenum, estamos aqui neste mundo sem perspectiva existencial. Com efeito, o fim, é tão somente a morte, o sol vai exaurir sua energia de hidrogênio. Tudo voltará a ficar escuro e frio, o universo preencherá de gelo. Quanto a você, a beleza do reencontro, a sistematicidade da contemplação. Entretanto, no fundo, a vossa essência, apenas um instante. Quanto a mim, simplesmente sou um ser, não existente, sequer tenho materialidade. Sou a fragmentação do vazio, substanciado na minha alma. Sendo o silêncio da madrugada, tive apenas a felicidade de viver o melhor instante. A contemplação das recordações idiosincráticas e de jardias de Vasconcelos. Tchau. Tchau. Tchau.